Bacchini TV Ok, ok, sejam bem-vindos a mais um Pau Cora de TV Made in Brasil Que todo mundo no mundo inteiro, tá ligado? Que é uma coisa louca Nós estamos aqui hoje com... Henrique Souza Cara, o que você vai mandar pra gente, brother? Vamos mudar uma música minha chamada Reciclocidade Let's go, man! Let's go, man! Posso imaginar Esse provocidade talvez Transmite prazer Felicidade viver Que não seja fulgaz Para que possamos caminhar Sorrindo e cantando O povo fazer muito E transformar Um simples encontro Que não me traga desliz Só me leve a mim Só me leve a mim O que eu posso imaginar Esse provocidade talvez Transmite prazer Transmite prazer Fazer muito Fazer muito e transformar Um simples encontro Somar as nossas condutas Que não se lembranças Ouvi ter paz na razão Desse alguém encontrar Para que possamos caminhar Sorrindo e cantando Tudo fazermos me transformar Um simples encanto Para que possamos caminhar Sorrindo e cantando Tudo fazermos me transformar Um simples encanto Música 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 Uhul! Uou! Lando essa vibe de positividade Vamos continuar no mais um ValkaTV Quando falar que você quer coisa louca Estou na vibe sem a coisa louca Não, 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 não Fala um pouco sobre essa letra Como foi tirado? Ah, é uma letra que fala da procura de um amor Procura de um amor Que seja bacana Que seja bacana pros dois Que se compleja Conseguiu encontrar o amor? Ah, cara, eu tô à procura, viu? É, velho, tá funcionando muito essa bagaça. Tudo bem, tudo bem. Fala um pouco sobre a galera, hein? Pô, aqui tem que ir no bem coca, o Beto Coelho, ele também é grande saxofonista. Tem que ir o grande saxofonista Pedro Souza, fazendo essa bagaça girar aí. Aqui, o seu Black Vogue tinha que dar uma dançadinha, né? Porque o cara tá ali no Paradasso, só a arte. Faltou a dancinha, cara. A próxima eu não esqueço a dancinha. Eu tô acostumado com o meu sax. É, eu vou treinar uns facinhos, né? Facinhos loucos, só vem aqui no www.balconetv.com.br Belo Horizonte. É, meninos, não tem mais, mas faltou a dancinha. Uh, uh, uh. É, meninos, não tem mais, mas faltou a dancinha. Obrigado.